Se você tem se sentido perseguido, se você sente que tem algo que tenta te impedir de vencer esta palavra para você, Deus falou ao meu coração para que eu gravasse esta série de mensagens no Salmo de Número 7, porque o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, se sentia desta forma que você está se sentindo. Davi olhava ao seu redor e ele via, sabe o quê? Inveja. As pessoas olhavam para Davi e ficavam enciumadas, sabe por quê? Porque Davi era um homem que gostava de servir, que gostava de lutar, Davi era um homem que gostava de empreender, Davi sonhava com coisas e dias melhores. Aliás, diz a Bíblia que desde o dia em que Samuel foi à casa de Gessé, pai de Davi, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, descendo o óleo sobre a cabeça de Davi, diz a Bíblia que aquele dia aconteceram duas coisas. Primeiro, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Eu profetizo que o Espírito do Senhor está se apoderando da sua vida. O Espírito de guerreiro, o Espírito de valente, o Espírito da inteligência, da sabedoria, da ousadia, da capacidade de vencer obstáculos maiores do que você mesmo. Eu profetizo sobre a sua vida que sobre você está o óleo da unção. Mas também, os irmãos de Davi olharam para ele ficaram ciumados. O próprio pai de Davi não entendia o que estava acontecendo. Por isso que quando Davi vai ao campo de batalha, os irmãos não querem deixar que ele se aproxime. Dizem que ele é um presunçoso, dizem que ele é um arrogante, dizem que ele é alguém que quer se meter aonde não foi chamado, porque havia no coração dos irmãos de Davi da própria família. Poxa, a própria família inveja de Davi. Mas Davi não se deixou levar por esses pensamentos. E é isso que Deus me manda dizer para você. Pare de olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que não reconhecem seu potencial, que não reconhecem a sua força, que não querem dar oportunidade para você. Pelo contrário, elas estão tentando te persuadir a não continuar. Elas estão tentando te derrubar. Não permita que isso aconteça. No Salmo de número 7, o Davi fala para que o Senhor esteja com ele, para que traga segurança, para que livre ele dos que o perseguem. Sabe? Porque os que perseguiam Davi eram como leão, que querem despedaçar Davi, que querem destruir a vida dele, como o leão que quer ferozmente atacar a sua presa. A Bíblia diz que o inimigo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Saiba, você tem unção de Deus sobre a sua vida. Eu sinto isso. Eu sinto que eu estou falando para a gente que tem unção, que tem unção de conquista, de vitória, que nasceu com o coração voltado para ser vencedor e não derrotado. Por isso, sua família às vezes não te entende. As pessoas ao seu redor dizem que você é um sonhador e o inimigo está tentando te devorar e te despedaçar. E às vezes você se sente, não tem ninguém que possa me salvar. Mas deixa eu lhe dizer, este Salmo de número 7 é o Salmo do Livramento. Por isso, eu estou te convidando para, nestes cinco dias, ter esta rotina de oração dentro do Salmo de número 7. Eu quero convidar você para, junto comigo, nós orarmos. Se você está no segundo dia hoje, assista a reflexão e participe da mensagem do YouTube que foi ao ar ontem, a de número 1. E aí nós vamos agora, hoje, a de número 2. E eu quero pedir a você que também compartilhe esta mensagem com sete pessoas. É o Salmo 7. Eu peço que você compartilhe com sete pessoas que precisam ouvir esta palavra, que estão precisando de livramento também e elas vão receber. Também, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, eu quero orar por você. Daqui a pouco eu vou dar a frase de vitória, mas antes eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal. É só apertar aqui embaixo o Inscrever-se. Aí vai aparecer o sininho. Você aperta no sininho, aperta em todas. Pronto, você está inscrito. Você não vai pagar nada por isso. E vai nos ajudar a levar esta mensagem a milhares de pessoas que precisam também de livramento da parte de Deus. E não esquece de compartilhar com sete pessoas ainda hoje. Ao final destes cinco dias, nós vamos ter compartilhado com no mínimo 35 pessoas. Isso é muito bom. E agora, vamos ao Salmo de número 7, que diz assim. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, Se trair um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, Então que os meus inimigos me persigam e me agarrem. Que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te. Levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois tu és Deus justo e julga os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros. Mas eles mesmos caem nelas. Assim, eles são castigados pela sua própria maldade. São feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Deu glória a Deus! Daqui para frente é só vitória. Livramento da parte de Deus. E que você possa continuar lutando pelos seus sonhos e pelos seus projetos, pois para isso Deus te ungiu. Eu quero orar por você agora, mas quero pedir que você escreva a frase de vitória de hoje. Escreva embaixo, assim. Eu, vírgula. Coloque seu nome. Diga, vou avante porque Deus me chamou para vencer. Uau! Eu vou avante porque Deus me chamou para vencer. Eu quero orar por você agora. Meu Deus, meu Pai, é na autoridade, no nome de Jesus, que venceu na cruz do Calvário, principados e potestades. É no nome de Jesus, que tem o nome acima de todos os nomes, que eu abençoo este homem e esta mulher. Especialmente este que estão sofrendo perseguições, meu Deus, dentro de casa, na sua própria família. Porque não entende o chamado de Deus e a unção do Senhor para esta pessoa, para esta moça, moço, este homem e esta mulher. Aquele Senhor que muitos ao redor dele tentam impedi-lo de vencer, de ser um vencedor. Eu neutralizo toda a fúria também do inimigo. Todo inferno que se levanta contra esta casa, contra este homem, contra esta mulher, seja destruído pelo poder do nome de Jesus. E agora reine no coração do teu filho. A mesma unção que estava sobre Davi. A unção da conquista, a unção da vitória, a unção que faz com que ele vença, independente das circunstâncias. Dá vitória ao teu filho para derrubar gigantes e vencer gigantes. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você orou comigo, dê glória a Deus. Pode ter certeza que você não está sozinho. Tem anjos de Deus acampado ao seu redor, te guardando e te livrando. Agora não esquece não de compartilhar com sete pessoas e abençoar sete pessoas neste dia. E também estar orando nestes cinco dias. Hoje é o segundo dia, amanhã vamos para o terceiro dia de reflexão no Salmo de Número 7. Deus te abençoe e tenha um excelente dia. E não se esqueça, você não está sozinho. Amém.